Como é que é a malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de The Kalisto Protocol Nós no episódio passado conseguimos salvar a hacker Kimiko não me lembro como é que ela se chama no jogo mas é a mesma atriz que faz-se Kimiko no The Boys basicamente provavelmente vou-lhe chamar Kimiko a série inteira e viemos ter aqui a parte do esgoto por assim dizer, para dar assim um nome mais abrangente, não será isso em específico talvez Waste Management ou algo desse género está ali por exemplo Purification B estamos aqui a tentar chegar a um habitat provavelmente tem lá algum tipo de agricultura que depois aí vamos nos encontrar com o Elias para depois nos dirigirmos então ao hangar onde a nave pode aterrar entretanto estávamos aqui no início disto e mesmo antes de terminarmos o episódio apareceu um bicho super grande a comer um soldado e provavelmente esta quer dizer que esta vaga do jogo tem um boss ok, estas cenas são uma o Elias transferiu-nos umas notas que ele tem sobre esta área que ele diz que já trabalhou aqui e teve a planear como escapar parece que temos de ir por aqui mas temos de ver o o access como é que eu mudo de arma clicar no 2 exatamente eu estou com a pistolinha caso apareçam aquelas bolitas que sai de lá uma cabeça e é impossível dar dots temos de as matar ao longe com a pistola não vou usar aqui o creep embora esteja-me a indicar tenho aqui as trapos basicamente para nós usarmos o creep mas oh não odeio isto este grab que eles fazem tira-nos sempre dano e eu não gosto eu não gosto mas pronto ai tenho de ir lá ponta pial exato olha deu-me um outgel top tem que dar-me a ideia que vai aparecer aqui um inimigo por causa daquela trap já não jogo isto há algum tempo infelizmente agora como sai seguido os episódios grava os mais seguidos também onde estou indo? por causa daqueles 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 aproximadamente três horas depois de liberdade a velocidade de evolução está estragando camuflaje orgânico biophege secretos se não se adaptar ao ambiente ou se adaptar ao ambiente para si maldito Cole o que has feito? vamos falar do bicho que a gente encontrou no episódio passado porque diz que a camuflagem realmente pareceu que ela estava invisível e apareceu de repente o que é ainda mais assustador como podem adivinhar vamos ver como é que vamos lidar com isso no futuro feio? já sabemos que vai ser é tudo feio aqui neste jogo aqui nestas ventas já sabemos que se aparecer alguma coisa será só coluir um checkpoint será só um jump sequeiro porque a gente não pode interagir de maneira nenhuma com nada aqui esta luz não me deixa ver nada ok ter cuidado para ver se não vemos aqueles anos olha acho que está aqui aquele bicho ok vamos dar aqui o scoutzinho ok está ali qualquer coisa realmente quatro patas bem eu nunca vi nenhuma daquelas cenas a sair da parede por isso acho que nada disso é ele desapareceu o motherfucker ok scary spooky skeletons over here ah what the fuck bro did he kill me he did kill me so what happened o que é que eu posso fazer para evitar isso i é sair daqui rápido Então isso simplesmente acontece de vez em quando, é isso? Não, 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 não. Oló, oló, oló Oh, that was such a bad idea, bro Bad idea again Ok So, let me have my shotgun here Já que não tenho aqui ops É isso, vou lhe chamar ops Vai aparecer ali assim, ah, yes, yes E tá aqui o outro, ok Help Nice to know Cá está ele Vamos tentar lhe fazer cenas agora Killed it? Oh my god, I did kill it Wow, nice, bro Fucked it up Oh, nice, nice gameplay right there Se calhar vou ter de aumentar as cenas do grip A seguir Parece ser o mais importante Yes, I know about you Tipo, este gajo já não tem cabeça, bro E ainda anda aqui Oh, 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 oh Se isso me tirou dano eu fico triste Oh, 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 oh Isto não me tirou, nice Porque matei Eu gosto da shotgun, mas tipo, como bem nos matam A gente já ouvi isto Tipo, os ex-shots não os matam por isso é um bocado So... Yeah Só tenho um tiro agora Vamos continuar então Continua locked So... O que eu tenho que fazer? Hello? Hello? Uh... O que é que falta? Eu não estou a perceber onde é que é para ir e o... O que é que está a faltar? Ok, não levantei esta alabanca Dei mal Pois agora a gente não tem um grip Agora já temos Locked the lounge Outro checkpointzinho Oh, pois é Já me tinha esquecido do red pipe O red pipe está lá Então isto é opcional Isto é opcional Não quer dizer que não possa aparecer inimigos na mesma Um... Do you jump or what, bro? Do you jump or what? I need to do magic Remember, the UJC is here for you Have a united day Ok Access hall Será que dá para ativar alguma coisa aqui? Gravings Parece uma cena de health Isto é uma cena normal Eu acho que só viemos aqui por este chest Não, ok, já temos Isto é uma bateria Que eu quero tomar E vou pôr As ammo de pistola fora Não, vou pôr a de shotgun Aliás Não, vou pôr a de pistola Quero a bateria O grip parece ser very useful Eu diria que isto é uma cena que sai daqui ai cenas Tem meu malíquo cozido Estão 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 Ok, eu apanhei a ammo outra vez Mas não sei o que é que lhe aconteceu Vamos ver onde é que isto vai dar Já agora Ok, ao mesmo sitio Awesome É isto no chão bro É o água ou tipo combustível É a água Não, mas é Espero que não esteja tipo nenhum sendo aquático Que brotou de nojento I just fucking saw that bro Tem mesmo um gajo aquático aqui Fuck off Bruh Ok, acho que nenhum destes Ai Afinal é pro Não, onde ele já era Acho que ele acertei, para ser sincero Ok, temos agora Boers da shotgun Vamos mudar Não estou a gostar disto Não estou a gostar disto Isto é uma pipa roda aqui Vamos ver Tipo mesmo que quando eu estiver a sair É que ele vai aparecer Quer dizer, ele estava aqui em baixo Ok, agora já podemos ir por ali Not quite Um reforge Nice Mas este é um lugar seguro E nem é que isto vai dar Exatamente aqui é o mesmo sitio Nice Não tem aqui nada cá dentro Não faz mal UJC Printing Have a United Day Cell Everything E ainda não temos suficiente aqui para isto que eu quero Mas deixem-me ir olhar novamente aqui para a grip Energy upgrade Increases a maximum Energy capacity Increases launch strength By removing safety Target can be injured Upon impact Further increases launch strength Grievously injured Including limb loss Near fatal speeds Near fatal speeds Pois não sei qual é que devo Abordar daquela skill tree Mas será a próxima sem dúvida Oh não Oh não Nem não Oh, WTF Esas são muito muitas deles Matei-as a todas Estas bichas Estas bichas Não gosto nada desta bicheza Bem agora vai aparecer aqui o bicho das águas Certo ou errado Bem agora vai aparecer aqui o bicho das águas Certo ou errado Ah tem aqui mais água Ah damn bro Não estou a curtir este water level Estão-nos a oferecer vida Por alguma razão Qual será essa razão? I'll take it I'll sell it Se não precisar de usar Vou vender sem dúvida É o que tenho feito Ok, this seems like a fighting Zone Checkpoint here Let's do it See what's up Ok Easy Conseguimos fazer o nosso combo Ok, easy O primeiro desafio foi easy Ok, são gajos normais Estamos tranquilos Ai afinal não Oh my god, não Isto é que foi muito bem jogado por parte deste gajos aqui Vou tentar matar o mais rápido possível Vou tentar matar o mais rápido possível Já foi Não, isso foi ruim Não, não Ele está morto ou não? Ele está morto Ok, acho que não chegámos a perder a vida porque sempre que o gajo esquece me mandou... A sua gajosma E ele estava tipo locked aqui não... Numa animação com este gajo Está aqui, não estava ali E por isso não cheguei a levar a dano Que é mesmo tipo incrível Correu o mesmo tipo sorte desta vez Mas não quer dizer que já tenha terminado Aqui o fighting O fighting Ok, tanto já está boa a shotgun ammo Eu aprecio Tenho ali um fuse Em cima Acho que é explorar tudo O que é isto? Isto é... aposto que isto explode Estava correto Matei aqueles dois que estão atrás Só de uma vez Só de uma vez O que é isto? Parecia que estava aqui alguma coisa a disparar Não, levei dano Ai, não cheguei a levar Estou a ter sorte Os gajos estão a ser staggered Correu muito bem aqui Conseguimos já tirar aqui o barril Para chegar aqui atrás E os matámos imediatamente Ótimo Realmente o grip É ter sido a coisa mais útil Ultimamente Ok, agora sim Acredito que Eu já não tenha mais nada Para a gente matar Para já Provavelmente Quando a gente pegar ali na fuse Enhano vai aparecer outro Outro Ou outros Por só um Enhano vai aparecer outro Agora quando é mais que um Especialmente com aqueles Da 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 cam shot Do sedate Da gosma Ok, eu vejo o que está acontecendo Esses são mais difíceis Quando estão com Com alguém A ajudar São um suporte São um ADK Ai Aquilo é normal Opa Isso foi ruim Este já deve estar muro Ai, madafuckers Protigeste o teu amigo Nice Bem, é por isso que eu tenho vendido todos os meus Alph Injectors Eu não preciso O que é isso? Ok, vamos já matá-lo Ui, falhei o primeiro ataque Eu posso mandá-lo para fora do stage Eu posso mandá-lo para fora do stage Mas depois perco as Rewards que ele dá Alguém atrás de mim Também Sim Oh, madafuckers Oh, madafuckers Bro, leave me be Não, não, não Isto Espera aí, este aqui Ok, gonna got Dead Preciso de mais Health Gel novamente Oh, por isso vamos usar aqui o Injector Que aqui temos Até temos dois Ok, podemos continuar Mais um checkpoint Lindo Water control Storage hall Ok Where's the red pipe? Is the red pipe here Somewhere? Acho que não Ok, vamos encontrar o red pipe Porque tem ali inimigos daquele lado, sem dúvida Red pipe Cá está Foi para baixo The red pipe in there Red pipe Não, tenho a certeza que é para eu ir por aqui Vamos ver o que é que se passa ali Tem ali um inimigo que parece aquele de quatro patas Estamos com o shot grande na mão Já não está aqui, baixo Ou se está, nem o vejo Inventorio 4 Ok, não o red pipe, certo? Just para ver não é muito mais claro eu vou fazer isso eu vou fazer isso então eu vou fazer isso Estou stuck aqui dentro por um momento. So, não. This... Oh man. I don't know where to go. This feels... Parece tudo o caminho... Certo. There it is. Number six. No, fuck it bro. This is the right way. Não estou a curtir. So, um... Não dá pra abrir isso? Não dá pra abrir isso, mano. Não dá pra abrir isso. Não esqueça de sair daqui. Não dá pra abrir isso. Não dá pra abrir isso. Não dá pra abrir isso. Eu quero a energia converter for sure, bro. Não dá pra abrir isso. 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 O nosso objetivo é esta lado. E agora temos de encontrar um guarda. Ok. Isto... Terem atenção que está aqui. Terem atenção que está aqui. Um barril que a gente possa usar. No futuro. Mente na sal. Não sei. O que está aqui? O que está aqui? Um arma. Um arma do que não está. Então, já dá boa. Hand, cannon, ammo. Inventory full. Eu preciso reforger. Ok. Que bem os dois dar ao mesmo sítio, I see, estas duas cenas, vamos só ter a certeza disso, exatamente, mais hand cannon bro, what's happening, bro, tenho muita coisa no inventário Ataque em reforged, nice, oh, so nice, vou ganhar agora o badeguito Vou vender tudinho E vou vendê-los mais que uma vez Back, vou apanhar tudo outra vez Ok, apanhar por aqui Não, 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 bro, 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 don't do that tos me Thanks Thanks a lot, really bro, I really appreciate the effort Health still. Ok, acho que já estamos full novamente Não estamos nada full Mas pronto, também não quero ir mais longe, já temos dinheiro suficiente para este upgrade que nós queremos O máximo de dano nos nossos ataques normais Ok, isto aqui do Black Break Ok Black Break Acho que vou começar a dar aqui upgrade na... Não sei qual Não sei qual é a que será o mais útil Para ser sincero Vou pôr os dois Tenho dinheiro para os dois, vou aproveitar Ok, vamos continuar Isto é Health Gel, indeed Ok, agora sim podes entrar por aqui, Nino Não sei qual é isto que está aqui hanging, bro Parece que tem aqui uma teia Oh, por favor, não há spiders Por favor, não há spiders Por favor, não há giant spiders Ah, não há... não há... não há Mateo Oh, shit Ok That was... disgusting Shoot... tentac... the tentacles Ah, bro, what the fuck, bro... the tentacles Ah, este ataca 3x e tira uma vida toda Mas leva uma costa do heavy attack na mesma Oh, não Oh, não So, can I shoot the tentacles or what? That was disgusting, bro That was disgusting, bro Let me shoot it Let me shoot it Ok, he's dead Ok, he's dead Thanks for the hand cannon I appreciate it So, exposed tentacles are a warning that the enemy is about to mutate into a stronger form Mutated enemies have more health and stronger attacks unnoticed Shoot the exposed tentacles to quickly kill the enemy Stomp on down enemies to prevent them from mutating further and attacking again Ok, então para além do tiro Temos de fugir da stomp Uh... Oh... Uh... de... Ah... 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 Arew... Se não é muito rápido Só levanta um tentacão por serem com baton É a única fonte Outro... Elas coragem é maior É maior Eu posso ouvir eles Eles chegam em casa Não vou deixar eles Não vou acabar assim Então eu não tenho tentacles em você Vamos tratar-te da mesma forma que sempre que tratamos Olha, olha, olha Apareceu? Apareceram? Eu gosto do hand cannon Estou um bocado arrependido de termos comprado a shotgun Para ser sincero Uma coisa que eu acho que vou fazer É apanhar aqui esta ammo toda Isso sim Se calhar vou vendê-la a seguir Antes de passarmos aqui a cena a seguir Vamos ver o nosso inventário real quick Ah ok A linha não está muito cheia Mas isso pode se arranjar mais que qualquer coisa para vender Não... Não... Não está aqui Qualquer não está aqui Está aqui um health injector neste lado aqui que a gente já explorou Para dar a buscar algo no instante Eu estou a pensar a ficar com um health injector na nossa backpack Porque... Porque... Tenho ideia que a gente vai encontrar um boss Antes de sairmos desta zona O que é isto? E um cannon Foi do gajo que a gente matou Foi do gajo que a gente matou Ok agora vamos vender estas coisas todas Estou um bocado arrependido de ter a shotgun porque não é muito útil Em comparação... Em comparação... A pistola Fazem mais ou menos a mesma coisa I guess que a shotgun tira muita mais vida Mas... Não é pela vida que tira que a gente usa as pistolas Pelo menos para já Por isso estou arrependido porque ocupamos espaço no inventário E aí é uma coisa que a gente apanha Acho que estou no sítio certo Aliás estou mesmo no sítio certo porque isto ainda tem aqui mais coisas para a gente apanhar Oh... Isto vai dropped for sure And I just picked it up again Então não é que é reforge Aqui É que já nem sabia Então isto deu Está tudo aqui outra vez? Não está O que aconteceu? Bom... Eu vou aproveitar Vender tudo Vou manter ali os tiros da pistola Tem aqui bastantes do... Uma bateria agora, que estranho Pois tu Obrigado Onde será que isto dá tudo respawn? Ou eu morri? Ah eu morro I morri? Eu morro 네... Eu morro Descudo Porque tudo isso Ok... Ahn oi panache Serio Fale? Eu morro Ele morro Tá então Atração Agora por enquanto Vou evitar шиеqueza Os primeiros de enfrentar Ok Ai, tentam... WTF? Não precisava ter vendido a hand cannon, isso me parece ruim Ok, vamos então Até o próximo checkpoint para terminarmos o vídeo Vamos lá Vamos lá Ok Urge cycle, in progress WTF? Não, não Eu conheço você Vamos lá Aqui, Nino Eu Weakling É outro E outro 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 Um Euуем Nãoossing a nouvelles That's bad Não penses, não penses nenhum Acertou-me Mais algum? Espero que não porque Vou ficar sem vida Acertou-me 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 Por favor, ativate o controle de ladrinha Ben disse que precisava ter guardado um Alpha Injector Se tivesse mais um inimigo já estava lixado Oh, porra Vá! 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 Bom trabalho, Jacob Apenas o controle de pressão É, 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 é É, é, é Então, eu estou no sewa, certo? Esse foi o checkpoint Não foi Não temos Amo Mas tenho outra arma Posso usar Oh, cá está algo que eu queria Oh, Jesus Dois tiros não são nada suficientes para a pistola Então, checkpoint, por favor Vou acabar o vídeo no próximo E cá está Peço-me um bom lugar Agora é que estamos mesmo Comecei o episódio a dizer que estávamos tipo nos esgotos Mas agora sim é que estamos Diretamente nos esgotos Estávamos tipo na zona de controle das águas De limpeza E isso tudo Também, também disse isso no início Espero que vocês tenham gostado deste episódio E estejam a gostar desta série Eu, vou dizer mais uma vez Estou a adorar esta série Mesmo muito Volto a dizer Que se este jogo Alguma vez Recebeu as críticas De ser tipo É demasiado igual A Dead Space Eu respondo Ainda bem Bem, espero que vocês tenham gostado Se já tiverem Deixem um like Um comentário E subscrevam E também partirem com os vossos amigos Se assim Os tiverem Não é? Pode não ser o caso E já vejo-vos na próxima Até logo